oi pessoal vai fazer a experiência do mentos com coca-cola tem que botar tudo de uma vez e muito fraco é e galera então sem graça vamos lá comprar mentos grandes coca-cola de grande pra gente fazer uma grande explosão vamos lá galerinha vamos esse é o modo moto papai tá aí no modo moto modo moto vai é que a câmera pode cair você tá indo muito rápido tô vendo ali um papagaio pessoal tô vendo ali um papagaio um papagaio vocês queriam ver um papagaio a gente vai no modo moto e no modo jato tudo ao mesmo tempo que a câmera rápida vai galera vamos comprar essa daqui oi oi o papagaio mas uma média agora uma média é uma de 600 600 litros 600 ml vamos ver 600 ml mais uma gigante mil Chatelinha gelatinha também oi toma masunte caramba minha boca tá gelando mas mais zero quer uma coca-cola mais zero mais zero mais zero vamos ver no que vai dar mais zero aqui ó O que é isso? Isso daí é... Sei lá. Vamos levar essa? Vou levar esse tudo, amigo. Não, vou levar só você. Mais menos? Três? Três? Poderoso. Quatro. E uma de sorte aqui pra mim. Ai, a gente tá jogando com a boca. Será que agora vai dar certo? Será que agora vai sair legal? Sim, porque eu tô vendo um monte de cachorrinho ali na frente. Olha lá os cachorrinhos. Olha lá, olha lá, olha lá. Ih, passou dos cachorrinhos já. Já passou dos cachorrinhos que tem sal. Olha lá. Muito lindo. Ficou muito. Ficou muito bem. Ficou muito bem. Ficou muito bem. Ficou muito bem. Ficar um pouco que a bicicleta já vai cair. A bicicleta é muito devagar, hein? Ficou muito bem. Vocês acham que ela vai cair de tanto devagar? Ou será que se ela for rápida, ela cai? Não sei. Ficou muito bem. Voltamos, galerinha. Então... Esse é o nosso arsenal. É, a gente vai usar um pacote de bala da Mentes Extra Forte. Que eu vou comer uma pra ver. A gente vai usar isso aqui pra botar tudo aqui dentro. Esse negócio todo aqui. Aí depois uma, uma, né? Uma aqui. Primeiro vamos ver essa grandona. É. Depois a pequenininha. De latinha. Olha isso aqui. E essa última aí que a gente nem ia comprar. Só que você deixou cair no chão. Ela amassou. Nós tivemos que trazer. Vamos lá abrir. Ah, querendo. De hortelã. É menos de hortelã. Fecha a boca. Vou pegar fogo. Vamos lá, galerinha. Botar tudo aqui. Vamos abrir pelo outro lado. Assim, ó. Que pelo outro lado é melhor. Ó. Deixa eu ver esse outro lado. Vai que é tudo. Vai que é tudo. É. Galerinha. Tá fazendo eco. Porque a gente tá perto de um banheiro que faz eco. Agora vamos colocar aqui dentro. Eu seguro. Paulinho vai colocar. Segura a pontinha. Eu seguro aqui. Aqui é um pacotinho de rosas. Eu não sei abrir. Agora tem que abrir. O problema é que não sei abrir. Eu vou abrir. Segura a pontinha. Vou segurar. Vamos segurar. Toma. Segura aí. Olha. Precisa. Pode. E socorro. Que medo. Vai lá, galerinha. Vai, vai, vai. 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 Meu Deus. Meu Deus. Não para. Bota mais. Bota mais. Bota mais. Oi? Não. 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 Galerinha. Agora vamos testar com a de latinha. Um latinha. Um. 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 Explode. Dois. E ai. Não aconteceu nada. Meu. Ih. Não fecha a parede. E agora vamos pra. De 600. 600. Cinco. Balinhas. Vou lá. E um montão de passarinho. Vai. Uuuu. Boa. 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 E aí E ela botou para fora quase tudo em tá com restinho agora outra agora outra agora essa aqui é zero uma né é uma é vamos colocar só uma agora é a vez da grandona de novo e vamos usar essa garrafinha de vidro para ver se dá certo colocar tudo de uma vez mais uma só vamos fazer um teste aqui para ver se elas saem rápida só algumas que saíram mas tá bom vamos agora vamos lá vamos lá vamos lá vai paulinho Cuidado! Cuidado! Vai, vai, cai caindo na sua boca! Ele molhou todo aqui! Vai, vai, vai! Também um banho de Coca-Cola! Cuidado! Agora vamos pra... Pra essa daqui, ó! Maraninha, agora vamos botar tudo isso nessa! Agora essa daqui é a última! Tomou o banho de Coca-Cola! Sai! 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 Vai! Não foi não! Vai! Não vai! Uma, duas, vai! Três, 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 três! Quatro, 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 quatro! Vai, vai! Vou botar mais, vou botar mais, vou botar mais! Meu Deus! Aperta isso! Aperta, aperta! 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 Aaaaah! Aaaaah! Tem que fechar! E sacudir a garrafa! Pra ver se dá... Assim, ó! Assim, ó! Vamos lá! Caramba! Eu não sou bom de mira! Caramba! Vamos lá! Caiu! Agora a gente coloca uma... Mais balinhas de mentos aí dentro! Não! Vamos encher tudo! Vamos encher tudo! Vai ficar jatão! Mas acho que acabou o gás! Acho que não vai dar certo não! Caramba! Vou tomar... Tô caindo mentos! Acho que eu vou botar nisso! Cai mentos! Ih, dessa aqui não caiu mentos não! Então o que a gente vai fazer? Agora a gente coloca o resto dos mentos ali, ó! Sobrou? Sobrou mentos? A gente coloca um pouquinho aqui dentro da garrafa! Sacode e sai correndo! Ela vai voar na nossa direção! Vai! Vai! Vou botar! Se botar ela não vai... Ela não vai espirrar se eu botar, ó! Vou botar uma novinha! Ela não vai espirrar! Vai! Eu tenho que sacudir! Uma galerinha botar! Que a gente vai sair correndo! O que o papai falou! Mais uma! Mais! Mais uma! E acabou? Acabou! Vai, fecha aí! Não, bota mais uma! Estão pegando aqui! Calma! Calma! Caiu no chão para voltar aqui! Sacar! Sacar! Agora sai correndo! Não aconteceu nada não, tá sem gás, vamos falar mais uma vez, bomba de coca-cola, deixa Tchau galera, vamos jogar boliche, tá fraco, tá fraco, tá fraco não, Tchau